Com relação às alocações, elas ainda se mantêm mais, o plano de voo nosso é explorar ainda a renda fixa nesse momento, com mais intensidade que a renda variável. Um pouquinho resgatando, em 2022 a preocupação, a nosso cenário aqui da casa era que talvez a taxa terminal tivesse que ser muito acima do que o mercado estava ali precificando ao longo de 2022. Esse ano a preocupação muda um pouco, o João acabou de mencionar, o processo de desinflação ou atingir a meta, essa convergência a gente está vendo mais à frente, eventualmente lá para 2025. Quando a gente olha as inflações implícitas que são projetadas pelo mercado atualmente, esses números revelam uma expectativa de convergência mais rápida. É isso que a gente diverge um pouco da expectativa de mercado. mercado. Dito isso, a gente segue um pouco mais conservador no sentido de ter mais, bem mais qualidade em termos de spread de crédito, nota de crédito. Então a gente quer explorar o momento atual que a taxa nominal e a taxa real de juros estão bastante atrativas, não só em relação aos últimos cinco anos, mas especialmente em relação à inflação projetada. Quando a gente olha esse processo de desinflação, mesmo sendo menos cérebro que o mercado imagina, o juro nominal menos a inflação projetada está sendo possível explorar um juro real acima de 2%, 2,5%. Então títulos curtos até três anos de inflação, as chamadas TIPs, estão gerando entre 2,5% e até 3%. Entre 2% e 3%, os curtos mais altos, mas o papel de três anos na casa acima de 2%. Ora, uma inflação, um juro de equilíbrio, um juro neutro real... João, estaria na casa do que? Entre meio e um, alguma coisa assim americano? É. Então se o juro neutro é lá entre meio e um, a gente está tendo papéis do governo com a qualidade soberana rendendo 2%, 2,5%, a gente acha que é uma ótima oportunidade. Isso por quê? Porque a gente está em momento de ajuste, então o ajuste exatamente de condições de transição de estimulativo para restritivo.